Bom, aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu e dessa vez eu trago Pokémon Champion E sim galera, é como o título está aí, nós vai a procura de um time de Pokémon Shine Ou eu não me chamo Skyzinho Se você está querendo logo que eu faça um time de Pokémon Shine Já rebenta o like nesse trem, rebenta só, só rebenta a boca do balão no like Rebenta tudo aí assim, nico-nico-ni, shazam, shazam, comenta aí Me segue no Twitter e floda lá, eu também no Twitter lá, mano Porque às vezes eu desço fogo naquele Twitter, então me segue lá, tá aí na descrição do meu Twitter Que é arroba SkyWimesh, é nóis Então bora pro vídeo que é o que interessa É, vamos lá Eu tenho atualmente dois Pokémon Shine, até onde eu sei Dois, que são o Tentacru, não, são quatro, 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 quatro São quatro É, pra quem não sabe, eu tinha ganhado um Flygon Eu tinha ganhado um Flygon, cadê o meu Flygon? Tá aqui, que susto Pra quem não sabe, eu tinha ganhado um Flygon e esse aqui eu também tinha capturado Então esse, deixa eu mandar esse Pokémon pra cá Esse atualmente é o nosso time de Pokémon Shine Então eu tenho um Tentacru, um Flygon que eu preciso upar ainda O meu Glysticor já tá 100 100, tá 70 Vamos upando aos poucos Mas esse não é o foco agora, o foco nosso é procurar Pokémon Shine Um Pokémon que eu vou capturar é o Envel, ou nesse caso o Sneary Eu não sei pronunciar o nome desse Pokémon, mas é um Pokémon Dark, Gelo E qualquer outro Pokémon aí, Shine, que ia parecer legal Entendeu? Mas como vocês pediram muito pra eu capturar ele, vocês vão ver na captura Realmente eu não sei pronunciar, nunca soube pronunciar o nome desse Pokémon na minha vida Mas é um Pokémon fêmea, né, a maioria de vezes ela é fêmea E ela, como pode dizer, ela é Dark, Gelo, é bem bonita, a evolução dela é bem bonita Eu sei que a Shine dela é rosa na primeira evolução, eu não sei qual que é a outra E vamos procurar E o bom que nós tá à noite, então nós pode achar também Skarmor Que é aquele Pokémon voador de, ah, aquele Pokémon é zica e forte demais Eu já também mostro até pra vocês como que funciona o Skarmor E também nós temos que deixar um Abisol, imagina se deixar um Abisol Shine, mano Nossa Senhora, maluco, eu choro aqui Eu choro mesmo, na moral, porque eu sou muito fã desses Pokémon Não sei se vocês sabem, mas Pokémon Dark e Ghost e esses Pokémon assim são meu ponto fraco, mano Eu realmente gosto muito desses Pokémon Mas não tem nenhum Pokémon aqui spawnado, velho Mano, eu fiquei mó cota aqui, mano Fiquei mó tempão spawnado aqui no gelo e nada Não spawnou um Abisol Não spawnou um Ah, velho, eu não vou, eu não quero ficar mais tempo aqui parado, mano Não, mas eu Mano, azedou Azedou, azedou Não, velho, eu não saio daqui Enquanto eu não achar um Pokémon Shine Nesse trem Vai andar a boca do balão, é tudo aqui, mano Infelizmente ela só aparece mais em Em gelo, porque ela é um Pokémon gelo E é noite Que saco, velho Não, vamos continuar procurando aqui Ó, tem um Lavitar Tem... Aqui, ó, um Snorlax Um Snorlax Shine também deve ser mó maneiro, né, velho Cara, os Pokémon Shine é muito maneiro, velho Então comenta aí se você acha qual Pokémon que vocês acham que eu vou conseguir localizar um Shine Eu quero ficar andando aqui Eu sei de uma coisa Perto de Boss, normalmente tem uma chance maior de spawnar a Shine Aí você fala assim Cara, mas que teoria maluca É essa que você está tirando da sua vida, maluco Mano Então, não é teoria Não, sim, é uma teoria Por quê? Bosses tem uma porcentagem X de spawnar E Shine também tem uma porcentagem X de spawnar Isso quer dizer que Se um Boss spawnou Por que que nessa região também não tem uma chance maior de spawnar um Shine? É mais ou menos essa loucura aí que eu penso Mas eu acho que é só loucura mesmo Porque tudo que eu achei até agora foi pura coincidência Pura sorte É, mano, é sorte, velho Precisa de um Pokémon no Shine é sorte A mesma coisa que quando você fala um lendário Você está ali, de repente ele pum, aparece Você não sabe como E eu vou precisar ficar aqui nesse gelo Até achar um Shine Porque eu quero um Shine Independente de qual seja Mano, nossa, mas eu quero muito... Não, mano Eu quero tanto Pokémon Shine, velho Eu acho que eu vou fazer, tipo, uns bilhões de vídeos de Pokémon Shine Porque eu quero muito Pokémon Shine Deixa eu ver se não tem nada naquele baú ali Nada naquelas coisinhas Eu vou ficar aqui próximo Porque aqui próximo, tipo, é gelo Então, eu não sei porquê, cara Não sei se é nessa versão Mas aí, pra spawnar os Pokémon Tem que estar próximo do local É, tipo, mais ou menos isso Não tem aqui Olha aqui uns Norlocks Olha minha tia Ah, minha tia E aí, tia Bom Nossa, o Abissol Que maluco Nossa, o Abissol é muito bonito, né, cara Que vontade de capturar ele Que vontade de capturar ele Mas já estou capturando E não estou nem vendo, tio Mesmo sendo Shine O Abissol é muito bonito Sério, é um dos Pokémon que eu acho mais bonito Nossa, velho Esse Pokémon Shine aqui também é muito bonito Nossa, mano É tanto Pokémon Não, não, não Eu não sei se eu capturo ele Não, não, não Vamos, vamos Foco Foco, Sky, Foco Foco Que o nosso foco É o Pokémon Shine Então a gente tem que ficar andando aqui Nessa região Nessa região Pra ver se a gente não consegue achar um Pokémon Shine Eu estou Pera aí Skarmer, Skarmer, Skarmer Você não está brilhando Não é mesmo, meu amigo? Você não está brilhando por acaso Não é mesmo, meu amigo? Ou você é um Skarmer Você é Skarmer Skar Skarmer Ué Ah, mano O Pokémon desceu lá pra profundeza Dessa profundeza, mano Ah, mano Vai tomar banho Na moral, tio Que azar Muito azar Mas tem mais um lá Não, não é Shine, não Porque o Shine Ele tem asinha verde É, eu conheço Porque eu já tive um Skarmer Tarn Skarmer Skarmer É, eu não sei Por que não sabem direito isso aqui mesmo Ixi, minha voz Foi meio estranha, galera Porque eu estou gravando Tipo, mais ou menos 4 horas da manhã Já falo pra vocês Então eu não posso agreditar muito aqui Senão o Zizinho vem e me arrebenta A boca do balão e tudo Olha, ele está voando Tipo, planeando Nas coisas assim Muito louco Skarmer Skarmer Mais ou menos Mais ou menos Eu não sei Será que eu fico Tipo, um tempo Spawnado Aqui Spawnado Fico um tempo Parado aqui Pra ver se não Spawna, velho Tem tanto Pokémon louco Que pode spawnar Eu sei que tem Tipo, esse filme Que não tinha nenhum Pokémon E do nada Começou a aparecer Vários Pokémon Assim Pum Porque é essa aí, galera Não sei porquê Mas tem que estar perto Pra ele spawnar Sendo que é um servidor Eu não sei Acho que não gera Chunker desse lado Deve ser por isso Que daí eles não Nascem Deve ser isso É bom, né Porque imagine Nossa senhora O servidor Explodir a boca do balão É tudo também, né Nossa senhora, velho Mas eu acho que O rolê é esse Eu vou ficar esperando aqui Pra ver se não Nasce um Pokémon Shine Eu não sei Bom Bom, vamos ver o que eu faço Eu tenho que ficar aqui No jeito do outro Vamos continuar Eu devia estar voando Mas o problema é que Meu PC Ele tá explodindo A boca do balão Ataxu Chegar a Shine Ele tá explodindo A boca do balão Aí, tipo Não estou Como pode dizer Conseguindo voar muito Com meus Pokémon Meio que trava Sei lá É um bagulho meio louco Eu não sei muito bem O que tá acontecendo Não sei muito bem O que tá acontecendo Mas Marro menos isso Marro menos isso E, 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 e Eita Pô Perto E aí Perto Eles estavam Me ligando Aqui Mano 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 Quem liga 4 horas da manhã Velho Eu sei que você Tá assistindo Meu vídeo E sabe Quem é você Pra quem Velho Eu ligo Quatro horas da manhã Mano Mano É muito chato isso Mas Chega de conversa E bora continuar Nossa caçada Aqui Já deve ter Explanado algum Pokémon Porque eu fiquei Ali um tempo Parado Ali É esse Pokémonzinho aqui Galera É esse Pokémon aqui Que eu tava falando pra vocês Acabei de ver o penteinho Dele aqui Esse é o Boker Balon Aqui Esse aqui O Snurse O Snurse É esse aqui mesmo Esse mesmo aqui É esse Tipo É mais Esse Pokémon aqui mesmo Esse aqui É um Shine? É um Shine? É um Shine isso aqui? Ah não É um Boss É um Boss maluco Pera aí Pera aí Tem um Boss aqui próximo Tem um Boss aqui próximo Deixa eu arrebentar esse Boss Deixa eu arrebentar ele aqui Nossa O cara me arrebentou Véi Oxi Oxi Tá Tem um Boss aqui próximo O que aconteceu ali? Ah eu tô full Não posso pegar Porque tem muita coisa em mim Ah se tem um Boss aqui Tem que ter alguma coisa Não sei se essa teoria Tá fácil Eu sei que vocês Eu sei que muitos vão achar estranho Muitos vão falar que eu estou Sei lá Roubando Não sei o que vocês vão falar Não sei Realmente eu não sei É que tem cada um aqui Que aparece com cada comentário Que as vezes eu me surpreendo Mas Galera Sério Eu tô um bom tempo aqui Eu estou um bom tempo no servidor aqui Eu estou mais ou menos umas 3 horas Eu não sei o que que eu faço Pra conseguir essas coisas Eu não sei se é sorte Em todo Uma coisa que eu sei que eu tenho na vida É azar Mas em Pokémon É algo que eu tenho sorte Em tudo Pra você ter uma ideia Dos Pokémon que eu jogava No Game Boy Eu sempre conseguia um Pokémon Shiny Sempre Era algo Incrível Tentanto No servidor que uma vez eu jogava Que era o outro Pokémon Eu fui um dos primeiros A capturar um Pikachu Sim No servidor O primeiro A capturar um Pikachu Porque você sabe No servidor sempre O Pikachu foi um Pokémon bem raro E você se conseguia O spawn rate dele Era bem baixo Eu não sei Eu não sei o que dizer pra vocês Eu realmente estou Sem palavras Meio que podia parecer um Skarmar Aqui Um Ubsol Mas se aparecesse Com certeza o povo É rebentar a boca do balão É tudo falando aqui Vale o like Por que tem um Tiranitar Spawnado lá atrás Eu acho que eu vou Me benzer Porque não é possível Não é possível As coisas que eu acho Shiny nesse mundo Eu não duvido mais nada De eu estar andando E aparecer Tipo Um legendário Shiny Eu não sei se tem chance Spawnar eles Mas se tiver Eu não duvido De eu achar Que o que é Dia desse um não É sério galera Eu não duvido Eu vou até pesquisar Pra ver qual que é a chance De spawnar um Pokémon Lendário Shiny Mais um aqui Eu estou Galera Eu queria upar esse Pokémon Mas eu não tenho um item Pra estar evoluindo ele Pra quem não sabe Eu preciso do mesmo item Do Glycer Se eu não me engano Ou é Dragon Crawl Deixa eu ver É alguma coisa com Crawl no nome Se eu não me engano Com Crawl Ou é Gripen Crawl Ou é Kicking Crawl Ou é É pra ser o Horizon Crawl Qual a certeza que cita aqui Tipo Uma das coisas que mais evolui Pokémon É um desses dois Ou Gripen Ou Hazel Mas é pra ser o Hazel Eu não lembro Eu não lembro qual desses dois é Eu também não estou nem aí Mais pra saber qual que é No próximo episódio Nós vamos evoluir isso aqui Eu não sei Eu estou falando assim Galera Eu Eu Dentro do meu coração Eu estou pulando Eu estou tipo Meu Deus Mas eu não consigo demonstrar isso Porque eu estou espasmado Com a própria sorte No mundo que eu tenho Se você acha que esse vídeo Merece um like Deixe o seu like Comenta Divulguem Eu Falta um Pokémon Pra nós ter um time Shine Fechado Ah mas cara Você tem que usar O Charmander Galera Isso aqui é só um time Ai eu não sei Vai que aparece um Charmander De Shine Aí pra mim também Eu não duvido mais nada Eu não sei mais de nada Eu só quero dizer pra vocês Que Este episódio vai ficando por aqui No próximo episódio O país Vai continuar Vai continuar nossa caçada Por Pokémon Estou sem palavra Eu estou muito alegre Porque nós tem Mais um Pokémon Shine Pra nossa coleção E tem um que está com o Michael Eu também tenho um Pokémon Que está com o Michael Lá que é Shine Que está com ele E eu tenho que pegar dele E realmente galera Enquanto eu tenho um Boss perto Tem a chance de ter Um Shine Foi um inscrito Que me falou isso Pra vocês terem uma ideia Só que eu levei tipo Ah nada a ver Depois eu fiquei pensando Cara realmente né velho Porque um Boss Tem uma possibilidade X De aparecer O Shine Também tem uma possibilidade X De aparecer Então posso dizer que Se for possibilidade de spawn De Pokémon que está spawnando Quando um Boss spawna Quer dizer que está próximo De um Shine spawnar Boa teoria Muito obrigado a você Que me falou isso No DM lá no Twitter Viu só É isso aí Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Comenta Não deixa de se inscrever no canal E é isso aí Eu vou nessa Falou E fui Galera Aguarde que no canal Tem altas set novas Corre lá pra ver Tchau